O pensamento ele é imagem, certo? O pensamento é uma organização de imagens que você foi colhendo através do ambiente em que você foi educado no ambiente que você foi adestrado Tudo você forma uma imagem a moral é um pacote de imagem que você forma e dentro dessa educação que você vai receber dentro dessa moral que você vai recebendo você vai formando imagens símbolos em cima daquilo que é passado para você e você vai conforme você vai respondendo de forma adequada ou inadequada aos símbolos que a sociedade que a família vai apresentando para você você começa a formar uma imagem de si mesmo de acordo com a imagem que eles fazem de você de como se comporta de como reage a esses símbolos a essas imagens que eles vão passando para você Então a gente vai construindo uma imagem de mundo ou uma imagem de relação e também uma auto-imagem que ela vai cristalizando conforme as suas experiências que você vai tendo no espaço-tempo e a gente não tem consciência não tem uma educação que aponta para você ficar consciente dessas imagens que você cria de mundo e que você cria de si mesmo e a gente também vai sendo condicionado a rapidamente ir nomeando todos os símbolos todas as imagens que você vai tendo nos desafios do dia a dia você vai sendo condicionado a formar a imagem você pode ver nas nossas relações nós estamos sempre falando do outro e aí reforçando a imagem do outro nas nossas relações que a gente tem com os outros a gente se sente inadequado ou se sente superior e aí vai formando cristalizando ainda mais essa imagem que a gente tem ou de superior ou de inferior ou de inadequado ou de um cara que tem vergonha a gente vai reforçando cada vez que está nomeando as coisas que a gente vai percebendo seja internamente como externamente e aí essas imagens que a gente vai formando elas vão impedindo da gente poder ver livre da afetação dessas imagens essas imagens aí elas surjam da gente ter uma percepção real tanto das circunstâncias como das pessoas como de nós mesmos então uma das coisas que ficou muito clara assim deu um clique muito grande que eu falo pra você que quando vê aquela coisa de perceber a a codependência a natureza exata das relações imediatamente a mente foi no arquivo de memória de imagens que ela tem e ela já nomeou ela já rotulou com a imagem que ela tem no fundo dela com relação a codependência e aí imediatamente que ela rotulou isso ela também já rotulou aonde é que você deveria buscar informações conceitos e imagens previamente estabelecidos quanto ao que é a codependência e o quanto o que deveria não ser uma relação de codependência quando teve isso teve a percepção de assim não, peraí mas não é possível você fazer um olhar limpo de tudo isso então a partir daí comecei a perceber assim o quanto que é difícil você olhar porque esse processo do pensamento que é uma sequência de imagens organizadas que se apresentam quando tem uma uma influência quando você tem um estímulo de fora quando você tem uma experiência como é difícil de você ver a percepção total disso que você está sentindo do que você está vivendo porque há um constante fluxo dessas imagens e que se você não estiver atento você pega rapidamente essa imagem e já nomeia o que está acontecendo com essa imagem reforçando ainda mais o fundo psicológico dessa imagem desse sentimento que você tem e nunca vê ele sem a imagem portanto você nunca vê a coisa você não vê por você mesmo por aquele momento naquele momento que você está percebendo você vai sempre colher informações no baú no baú da infelicidade do passado sempre colhendo informações que já não valem mais porque é coisa que foram conceitos ideias que a gente pegou ali naquele momento eu vejo que ele traz uma imagem com a sua contra-imagem que também é uma imagem certo e aí ele fica se relacionando a gente fica se relacionando só com imagem mesmo e acaba nunca vendo o que é mesmo é porque a imagem que o outro tem de mim é que eu faço é só uma imagem na virtude esquece até do outro vamos pegar um sentimento mesmo vai a ansiedade quando você sentiu a primeira vez a ansiedade você não sabia que aquilo era a ansiedade eu lembro o filho do Nayan não falou pra ele ele estava com ansiedade e aí como é que ele falou pro Nayan ele falou assim eu tô com eu tô com uma coisa que ele não lembra a frase que ele falou mas foi um nome assim que não tinha é uma palavra que ele mesmo criou que ele era uma criança coisa de criança ele falou num termo criança eu não lembro agora o termo mas era um termo que nem existe ele inventou uma palavra coisa de criança porque ele inclusive não sabia nem da nome aquilo que ele estava sentindo ele não sabia ele não sabia traduzir aquilo então ele criou lá um nome qualquer que o Nayan na época percebeu aquilo e falou você tá com ansiedade a partir do momento que um adulto significativo virou pra ele e falou isso é ansiedade ele registrou ele associou aquilo como sendo ansiedade aí toda vez que vem aquilo ele já ah tô com ansiedade vai sempre reforçando cada vez mais essa ideia da ansiedade então uma das coisas que eu fiquei assim olhando que toda vez que você começa a observar alguma coisa alguma relação algum conflito algum sentimento algum pensamento sempre esse processo de imagem que é o próprio pensamento ele entra pra sujar a percepção e conseguir chegar na natureza exata da coisa e além da palavra porque quando você vai na palavra você para você não chega na natureza exata da coisa porque a palavra é memória certo você não chega quando eu chego lá eu faço a ansiedade ou dependência ou apego ou ciúme eu paro na palavra e não continuo indo mais fundo exatamente pra chegar na natureza exata da coisa e quem sabe na natureza exata da coisa você ter uma percepção total da coisa e ficar livre ter uma iluminação ter um esclarecimento e ficar totalmente livre desse processo que cria esse tipo de limitação esse tipo de sentimento e que inclusive tem o hábito de nomear essas coisas porque cada vez que ele está nomeando ele está reforçando esse processo de memória ele está reforçando a carga do tempo ele está reforçando o fundo psicológico dele então eu fiquei assim olhando como que é difícil você observar sem que ocorra essa afetação das imagens e esse hábito reativo impulsivo de nomear que no nomear você também está criando um reforço da imagem e continua só se relacionando com a imagem não com a coisa está reforçando a memória reforçando o pensamento que é passado que é tempo está reforçando tudo isso aí veio aquela pergunta para mim na hora se é possível mesmo ter uma percepção daquilo que estiver se manifestando sem que ocorra esse processo automático mecânico instintivo de nomear de formular a imagem de ter que desabafar isso comunicar isso para um terceiro que é uma forma de auto preenchimento que é uma forma de validação que é uma forma de você ter segurança de que você está realmente vendo a coisa de maneira concreta real se é possível isso mesmo ter uma percepção que essa percepção te liberta inclusive dessa necessidade de você nomear dessa necessidade de você criar a imagem e dessa necessidade de você ter que comunicar essas coisas ter que desabafar ter que correr para um monte de gente buscar uma validação um auto preenchimento uma forma de segurança nesse buscar em várias pessoas você está aumentando o conflito está reforçando a experiência o ego e está alimentando mais o conflito o conflito está ali instalado porque cada um vai te dar um feedback diferente dificilmente alguém vai dar o mesmo retorno cada um vai falar uma coisa você vai ficar mais conflito vai criar mais imagem vai diversificar mais a imagem vai ficar aquela imagem mais aí vem aquela coisa assim bem claro é difícil você chegar numa percepção forte da coisa justamente por causa que esse monte de imagem não está morta tem um monte de imagem que vem da tradição e não deixa você ver o que é interessante que você estava assistindo lá o filme O Último Samurai e tem aquela parte do Katsumoto que o Katsumoto para mim é o intelecto é esse intelecto já esclarecido é o esclarecido o meu esclarecido é o intelecto o intelecto esclarecido você vê que ele queria nomear ele queria fazer uma poesia com as flores com a Sakura Sakura aquela árvore aquela cerejeira e ele não conseguia nomear direito a coisa porque tinha toda a carga do passado dele todo aquele monte de imagem que ele não conseguia traduzir a coisa certo lá no campo de batalha quando morre está todos aqueles caras aquilo lá para mim é uma representação justamente isso da tradição a cultura as imagens os instintos os cavalos ali são os instintos que caem por terra está tudo silenciado todo o funcionamento quando ele está silenciado ele consegue ter uma percepção total e ver a perfeição é inclusive uma integração com o Algrim tem ali a integração que só pode haver um tem a integração quando sumiu as imagens e vê que interessante ele também tem uma percepção total num momento em que ele não estava preocupado com aquilo que ele não estava ocupado em responder aquele desafio aquele conflito então por não estar ocupado ou seja por ter espaço não estar ocupado por ter espaço ou seja não ter nenhuma imagem atrapalhando a coisa manifestou uma percepção que deu clareza que deu lucidez ele viu a perfeição ali que deu aquele sentimento de está tudo certo está tudo perfeito está tudo ok ali ele teve a percepção libertária então porque esse processo de imagem é que cria o julgamento é que cria o sensor é que cria aquela coisa você deve você não deve porque está sempre amarrado no seu pacote de valores de conceitos que não são seus são doações do meio são doações da cultura não é algo que você viu por si mesmo de forma completa e que ao ver na forma completa já traz ação completa completa também então vai ficando cada vez mais claro aqui dentro de mim que enquanto tiver esse processo formador de imagens enquanto tiver o pensamento enquanto tiver a outra coisa interessante também que eu vi nesse filme você vê que nas primeiras batalhas é aquele barulho grande os caras vão brigando contra o tiro chega um determinado momento um pouquinho antes do último confronto da batalha final em que some o som da batalha o movimento também fica mais lento o movimento fica mais lento ali a representação dos soldados da guerra é do pensamento isso exatamente que é o que eu venho falando nos áudios inicialmente quando instala um conflito isso qualquer um pode ver por si mesmo quando instala um conflito as vozes do conflito são muito altas são muito gritantes é quase impossível ficar com elas é quase impossível você não fugir é uma coisa violenta é muito violenta é muito agressiva a partir do momento que você começa a observar sem escolha essas vozes já vão abaixando porque você não está botando resistência a elas essas vozes vão diminuindo elas vão diminuindo elas vão diminuindo e por estar diminuindo você não fica agitado você fica vai como funcionando meio que em stand-by você consegue ter uma visão maior porque você não está no fluxo da resistência no fluxo do conflito então você consegue ver a batalha que está ocorrendo interna de maneira muito mais clara você consegue perceber as coisas que estão ocorrendo até que o momento que essa voz vai ficando muito baixinha e já não interfere você vê todo o fluxo de imagem você vê todo o fluxo dos pensamentos você vê todo o fluxo das emoções mas já não tem aquele negócio de você botar resistência ou insistência e quando você não faz isso os pensamentos eles vão recuando eles não suportam serem observados exatamente quando há esse tipo de observação exatamente esse pensamento esse pensamento sem escolha sem resistência faz com que todos os pensamentos se curvem sim que é o que acontece ali na batalha final eles se curvam eles fazem um círculo em volta do isso eles se curvam e você aí você tem uma percepção melhor da coisa aí você está até pronto para falar sobre essa percepção ser solicitado não há necessidade de você buscar consolação buscar validação é diferente é um momento diferente você tem uma percepção que poderá ser transmitida não para criar uma imagem de você para sustentar uma imagem de você não só para comunicar para tornar comum sem expectativa nenhuma que é diferente de quando você está no conflito e você quer falar sobre aquilo que está sendo observado por validação por segurança por consolação por certeza por afirmação é bem diferente então fica muito claro assim enquanto tem essas imagens que o pensamento é imagem essas imagens esse pensamento organizado que forma conceito que forma sistema que forma tradição que forma crença que forma moral enquanto tem isso disciplina entrando na hora da observação no momento da observação isso surge a observação isso não deixa você ter uma observação limpa limpa pura não tem como não maculada não tem como porque toda essa carga do passado suja aí você vai estar vendo em cima do velho não tem como entrar alguma coisa nova você pode pegar um fragmentozinho você tem uma percepção fragmentada você não tem a totalidade da coisa você não tem a percepção total da coisa que aí vem aquilo ah é isso ah o cessar total do conflito não há nada que ser feito inclusive há um desmontado do conflito você porque enquanto tem esse fluxozinho de imagem essa própria imagem ela de certo modo ela cria uma outra formazinha de imagem ou reforça essa imagem daquilo e não deixa você limpar totalmente da coisa é